Ela é a maior cervejaria da América Latina em volume de vendas e uma das maiores cervejarias do mundo. Dona de marcas como Skoll, Brahma, Antártica, Quilmes, hoje nós vamos falar sobre a Ambev. Se você está chegando agora aqui no canal, saiba que nada do que nós vamos falar aqui significa a recomendação de compra ou de venda das ações da Ambev. Em nenhum momento você vai ver eu dando preço-alvo, quanto que custa o preço justo da ação da Ambev, tá bom? Esse canal aqui é 100% educação financeira. Você vai entender melhor como que a Ambev ganha dinheiro, qual é o seu modelo de negócios, ou seja, a empresa por trás do ticker Ambev3. A Ambev tem forte presença na América de modo geral, então a maior parte dos seus resultados vem do Brasil. Mas ela também tem uma importância muito grande no Canadá, em outros países da América Latina, como a Argentina, Uruguai, Bolívia. A América Latina tem bastante importância para a Ambev e também a América Central. Países como o Panamá, por exemplo, começaram a ser bem relevantes para a Ambev. Muitas pessoas confundem Ambev com a A-B-I-B-E-V. Vamos explicar melhor essa relação. A A-B-I-B-E-V, ela tem uma grande participação na Ambev. A A-B-I-B-E-V é a dona de marcas como a Budweiser, por exemplo. As pessoas acreditam que é a Ambev, não é. É a A-B-I-B-E-V. E essas duas empresas, elas têm gestões independentes, só que elas possuem acordo entre elas. Então, por exemplo, a dona da Budweiser e da Estela Atua, ela fez um acordo com a Ambev para que a Ambev possa produzir, distribuir e comercializar esses produtos aqui no Brasil, por exemplo. Já a Ambev fechou um acordo com essa mesma empresa, a A-B-I-B-E-V, para que essa daqui possa produzir a Brahma lá em países africanos e na própria Ásia. Então, elas fizeram acordos comerciais. É claro que esta empresa, a A-B-I-B-E-V, ela tem grande interesse que a Ambev vá sempre bem. Por quê? Porque ela é dona da Ambev, ela tem muita participação na Ambev. Mas, é sempre importante ressaltar que elas não são exatamente a mesma coisa, apesar de que os interesses sejam convergentes. Esse mesmo raciocínio vale para a relação entre a Ambev e o Grupo Modelo. Grupo Modelo? O Grupo Modelo é o dono da cerveja Corona. E esse Grupo Modelo, ele faz parte, agora ele é subsidiário de quem? Da A-B-I-B-E-V. Então, o Grupo Modelo, ele fez um acordo com a Ambev para que a Ambev possa também distribuir a cerveja Corona, como a gente vê nos mercados brasileiros. É muito importante entender esse tipo de acordo, porque eles são relevantes para o modelo de negócio da empresa. Outro acordo super importante é o que a Ambev tem com a Pepsi. A Pepsi assinou um acordo com a Ambev para que a Ambev possa distribuir aqui, em território nacional, produtos como a própria Pepsi, refrigerante Pepsi, Gatorade, H2O, todos esses produtos são da Pepsi. Mas esse acordo comercial entre eles, permite que a Ambev possa produzir, distribuir e comercializar esses produtos aqui no Brasil. Existem alguns drivers, ou seja, alguns fatores que são essenciais para o crescimento das vendas de refrigerantes e cervejas. Vamos abordar mais a parte de bebidas alcoólicas, porque quando a gente pega o resultado geral da Ambev, os refrigerantes, eles, claro, são importantes, mas as bebidas alcoólicas são muito mais. Quais são os principais drivers para que a Ambev continue vendendo cada vez mais? Primeira coisa, crescimento demográfico. Isso é muito importante para que a Ambev possa continuar vendendo cada vez mais cervejas aqui no Brasil e, obviamente, nos países onde ela atua. Segundo ponto, a renda. É muito importante que tenha um crescimento constante da renda para a população de modo geral, para que eles possam continuar adquirindo e usufruindo dos produtos da empresa. E o terceiro ponto é o clima. Claro, o clima já é algo mais de curto prazo. Esses dois primeiros que eu falei é mais drivers de longo prazo, esse último, terceiro, é de curto prazo. O clima influencia muito. Se você tem uma temporada de clima meio chuvoso, nublado, frio, você diminui o consumo de cervejas. Se você tem uma temporada bacana de calor, solzão, aumenta o consumo de cervejas. Poucas pessoas sabem qual é o custo para a produção dos produtos que a Ambev disponibiliza no mercado. E é isso que nós vamos falar neste exato momento. O CPV, ou seja, custo por produto vendido, ele tem uma divisão na seguinte percentagem. 80% deste custo é variável e 20% é custo fixo. Então vamos falar dos custos variáveis, que tem um percentual bem maior. Em relação às cervejas, o principal custo variável qual que é? Você sabe? O primeiro é o alumínio. Para você poder fazer as latinhas, ele corresponde a 40%. E o segundo é o malte, que corresponde a 15%. Já em relação aos refrigerantes, você muda os custos. Por quê? Porque os componentes são diferentes. E o principal custo variável dos refrigerantes é o açúcar. E o segundo componente que mais impacta nos custos é a resina PET, para que você possa fazer as embalagens descartáveis. E o terceiro é o alumínio, porque também eles fazem refrigerantes em latas. Um ponto muito importante é que 50% de todos esses custos, seja de produção de cerveja, seja de produção de refrigerante, está exposto ao dólar. E por quê? Porque muitos dos custos são commodities. E commodities são negociadas no mercado internacional. Ou seja, precificadas em dólar. Então, 50% dos custos da Ambev estão diretamente ligados ao dólar. E como que a Ambev faz para se proteger das oscilações cambiais, para que ela não seja machucada quando tem a disparada do dólar? A Ambev tem uma política de hedge, que pega o mês atual e vai mais 12 meses para frente. Então, ela sempre se protege nos próximos 12 meses. Ela sempre está fazendo contratos de hedge para que os próximos 12 meses, a partir do mês atual, estejam sempre protegidos. Então, vocês percebem que, digamos assim, janeiro ela vai estar protegida até dezembro ou janeiro do ano que vem. Passamos para fevereiro, estará protegida mais 12 meses. Março, mais 12 meses. Entendeu? Então, ela sempre está tendo essa proteção nos próximos 12 meses para não ser pega de surpresa. Agora que a gente já conheceu um pouco melhor sobre o modelo de negócios da Ambev, vamos ver como é que a Ambev foi construída ao longo do tempo e como que ela vem se saindo desde então. Então, eu vou tirar um pouco aqui essa tela e vou colocar uma tela que mostra o EBITDA da empresa de 1997 até 2017. São 20 anos para vocês analisarem. Vou colocar na tela agora. Olha só, pessoal, então o EBITDA em milhões de reais em 1997 era de R$660,00. Então, ao longo do tempo teve a fusão da Brama com a Antártica, que virou a Ambev, a aquisição da Quilmes. E aí a gente foi passando, foi passando, foi passando, até que em 2017 o EBITDA foi para R$20,100,000,00 de reais. De R$660,00 para R$20,000,00. Só que nós não estamos aqui para falar até 2017, sim, para falar como foi o ano de 2018. E é isso que nós vamos fazer agora. Começando pela receita líquida. Olha aqui ao lado, estou colocando para vocês a variação da receita líquida de 2017 em relação a 2018. 2018, você consegue perceber que houve um pequeno crescimento. Este pequeno crescimento, ele também foi observado no lucro bruto e no lucro operacional. Então, nesses dois, também, a gente observou uma pequena melhora dos resultados anuais. E quando nós chegamos ao lucro líquido, a gente percebe que teve uma grande diferença de 2017 para 2018. E é muito interessante que quando você pega o demonstrativo de resultados da Ambev, você vai vendo uma pequena melhora na receita, no lucro bruto, no lucro operacional. E aí, quando você chega na penúltima linha, que é a linha que você tem os seus resultados antes de pagar os impostos, você vê que está muito similar. E aí, vem uma grande diferença. E qual que é esta grande diferença? Em 2017, a Ambev teve que computar no seu demonstrativo de resultados um valor bem grande de impostos a pagar e contribuição social sobre o lucro líquido. Não que ela não tenha que pagar isso em 2018, ela também teve que pagar. Mas em 2017 foi uma quantia muito, muito maior. E isso acabou diminuindo o lucro líquido final. Agora, em 2018, ela teve que pagar também, só que foi uma quantia menor. E foi esse o fator, o principal, para ter essa grande diferença de lucro líquido de 2017 para 2018. Mas, Robson, qual foi o motivo dessa disparidade tão grande? Na hora de pagar imposto em 2017 e em 2018, a alíquota aumentou, diminuiu? O que aconteceu? Bom, pessoal, acontece que em 2017, a Ambev entrou no programa de regularização tributária. E isso não se assuste, é muito comum. A maior parte das empresas da Bolsa tem disputas com o Fisco, eles ficam questionando como que se deve aplicar alguns impostos. É uma área bem complexa e as empresas sempre vão querer, obviamente, diminuir o seu custo tributário e o Fisco vai querer sempre que elas paguem mais. Uma vez a empresa ganha, outra vez o Fisco ganha e é assim que caminham as coisas. Então, a Ambev tinha uma quantidade muito grande de impostos que estavam sendo discutidos e, no final das contas, ela acabou não sendo bem sucedida nessa, digamos, batalha de interpretações e legislações tributárias. E ela, ok, então eu vou ter que pagar isso e eu vou aderir ao programa de regularização tributária. Isso entra no DRE. Então, esta grande diferença foi justamente por causa disso. Em 2018, no último dia útil de 2018, a Ambev, ela tinha uma posição de dívida líquida negativa. Algumas pessoas já me perguntaram o que é isso. É simplesmente quando você tem mais caixa do que a dívida. Então, a Ambev hoje, ela tem um caixa de mais ou menos 11 bilhões e uma dívida na casa dos 2 bilhões. Então, ela tem 9 bilhões aí de gordura, o que deixa a posição de endividamento da empresa bem tranquila e bem confortável até o momento. E como que foi a Ambev nos últimos 10 anos? Em relação a lucro e em relação a dividendos? É o que eu vou colocar na tela para vocês agora. Então, mais uma vez, eu vou tirar aqui e vou colocar a telinha com o lucro dos últimos 10 anos e os dividendos dos últimos 10 anos. Tá bom? Olha só, pessoal. Então, vocês estão vendo aqui os gráficos. E eu não vou falar nada. Eu quero que vocês comentem aqui, abaixo do vídeo, o que vocês acham da Ambev nos últimos 10 anos. Tanto em relação quanto ao lucro, quanto em relação aos dividendos. E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Então, eu peço que deixe o like e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever apertando o sininho, porque assim você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre análise de empresas e também de fundos imobiliários e renda fixa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu livro, que já está disponível na Amazon. Então, eu agradeço muito a participação de vocês em todos os vídeos. Agradeço muito o prestígio que vocês têm dado aqui no canal, a interação e os feedbacks muito bacanas. Estou aproveitando todos eles. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!